E aí, que leirinha? Aqui é o Fakirco, eu tô aqui o Rui, tô aqui e eu vou fazer um vídeo pra vocês. Vamos lá, continuar mais uma partidas. Temos aí desafios semanais que nós temos que cumprir, rastreados. Porque o de aniversário já acabou, né? Acabou e nós ganhamos essa lenda, né? Essa lenda aqui, Octane e Postum. São os três aí que deram nessa temporada aí. Vamos em Ligas Hackeadas. Essas liga hackeadas, galera, a gente ganha insígnios, esses holoprays, né? E cosméticos de armas, que seria... Isso aqui, ó. Mas tem vários tipos, né, galera? Vários tipos, vários tipos aí. Que legal. Deixa eu dar um... Que legal, tá? Hum... Temouradinho no brilho aqui, porque tá... Muito claro, né? esperar os jogadores aqui também temos aqui galerinha vou mostrar para vocês aqui os amuletos que a gente ganha né a metralhadora é leve a gente tem vários tipos de amuletos tá galera a gente ganha isso jogando tô comprando é galera essa corrida não tá fácil não né o vídeo crom tem que jogar esses pontos aqui ó comprar o que mais de novo tem aqui nada é ótimo né aí tem o fim da temporada o que tá aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá let's fly this is your champion i'm excited to fight you as jumpmaster a lead is to where we claim the most lives e aí Ah, quando é que vamos descer? Não, está descendo muita gente. E arriscado. Não, está descer. O que é isso? Agora tem inimigo, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?